O lema da campanha era Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos e Paulo Guedes iria privatizar geral Mas ele agora afirma que não sabe se vai privatizar tanto assim Fala galerinha, numa entrevista ao Estadão publicada no último domingo Uma entrevista de Paulo Guedes com o jornal Paulista chamou muita atenção Durante uma de suas respostas O jornal perguntou qual é a lista de prioridades da privatização Guedes respondeu, abre aspas De novo, eu gostaria de vender tudo e reduzir a dívida Agora, quem tem voto não sou eu, é o presidente Aí ele diz, não vai vender a Petrobras, não vai vender o Banco do Brasil E o jornal continuou perguntando E os Correios e a Eletrobras serão privatizados? Paulo Guedes respondeu, não sei, não E aí, será que Paulo Guedes jogou a toalha? Será que Paulo Guedes não sabe mais responder o que será privatizado ou não? Será que Bolsonaro não vai cumprir a promessa de campanha? Tinha tanta gente já esperando que o Brasil fosse completamente privatizado No início do ano, todos os aeroportos seriam privatizados até junho, julho no máximo E até agora, pelo que eu vi, nenhum aeroporto foi privatizado Além dos que já foram no governo Michel Temer E agora, qual será a nova agenda política? Tem gente dizendo que é fake news As respostas que Paulo Guedes e Sérgio Moro estariam tristes Com raiva, chateados do governo Bolsonaro Mas será mesmo? Agora é uma entrevista do próprio Paulo Guedes Que diz que não sabe mais o que será feito E agora? Curte, comenta, compartilha Deixe sua opinião, deixe seu recado Bloco Social Deixe seu recado